Me ajuda, saca a roupa de ginástica da Caris Lewis. As Poderosas estão na mesma turminha de ginástica. Quem são as Poderosas? São a realeza adolescente. Se North Shore fosse uma revista, eles estariam sempre na capa. Aquela ali é Carinson. É a garota mais burra que eu já vi. Damien sentou do lado dela em literatura ano passado. Ela me perguntou como escrevia laranja. Aquela pequenininha é Gretchen Winner. Ela é endinheirada porque o pai dela inventou o Strudel instantâneo. Gretchen sabe os podres de todos. Sabe tudo de todo mundo. Por isso o cabelo dela é enorme, tá? Cheio de segredos. Aquela é Regina George. É um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada. Mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela. As outras duas são os angões dela. Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? A Regina George é perfeita. Ela tem duas bolsas de pele e um carro importado prateado. O cabelo dela está no seguro por 10 mil dólares. Soube que ela faz comerciais de carro. No Japão. O filme que ela gosta mais é Marcação Cerrada. Ela até conheceu o Joe Stamos no avião. E ele disse que ela era linda. Um dia ela me socou no rosto. Isso foi irado. E aí